Sejam muito bem-vindos aqui no canal mais reclamado, entre os maiores fotógrafos do Brasil. Se vocês curtiram esse bordão, eu tô pensando nele tem uns 15 segundos. E aqui vai ser o seguinte, sempre que vocês curtirem uma ideia, eu vou estar sempre produzindo nessa mesma linha de pensamento. E se vocês não curtirem, desculpa, mas eu vou estar aprimorando e aprendendo coisa nova pra tentar fazer um vídeo cada vez melhor. Então, independente de tudo, o mais importante é você deixar aqui o seu feedback e assistir os vídeos mais antigos. Não sei porque eu fiz uma seta pra cá e outro pra lá. Porque é só assim pra eu saber tudo que vocês querem assistir, tudo que vocês querem aprender e da forma que vocês querem aprender também. Hoje eu vou fazer mais um vídeo tutorial e vou mostrar como deixar qualquer coisa brilhando no Photoshop. Eu já fiz outros dois ou mais vídeos, não tô lembrado agora, falando sobre isso. É, foram três vídeos, um falando sobre o Cyberpunk, o outro falando sobre... Sobre o efeito Glow e o terceiro falando sobre o efeito Bloom. E se você pensar bem a fundo, basicamente são a mesma coisa, porém feitos de formas diferentes. E assim você vai conseguir abranger cada vez mais o nível que você tem na ferramenta e conhecer alguns efeitos novos também que podem ser importantes na sua carreira. Aqui no Photoshop já estou com a imagem aberta, fui eu quem fiz a fotografia. Pra quem não sabe, eu sou amigo do Peter Parker. E esses dias ele veio aqui em casa pra gente tomar um café. E eu falei pra ele, cara, eu tô querendo fazer um tutorial, você podia liberar uma foto sua, hein? E o Peter Parker é um cara gente bonésimo, muito finíssima. E ele disse, ok. Então a primeira coisa aqui vai ser duplicar essa minha camada para salvar as informações originais dela. Com o Ctrl, Cmd, J eu vou conseguir duplicar ela. E agora eu vou converter essa minha imagem para Smart Object. Eu já falei isso em um outro vídeo, mas se você quer um tutorial explicando pelo menos 3 funcionalidades do Smart Object, deixa aqui nos comentários. Então eu vou clicar com o botão direito na minha camada e Converte to Smart Object. E agora nessa minha camada de cópia que eu vou adicionar o meu filtro e fazer todos os ajustes. Esse filtro que eu vou adicionar vai ser o Gaussian Blur, então eu posso entrar aqui em Filter, Blur e Gaussian Blur. Aqui eu posso decidir o quanto que eu quero esse meu efeito espalhado pela cena. Então o valor é um pouco mais alto mesmo, próximo de 20, posso dar um ok. E já um spoiler sobre Smart Object, é que ele vai salvar as informações do seu filtro dentro da sua camada. Então agora eu vejo que o meu efeito de Gaussian Blur está adicionado aqui dentro, junto com a minha camada. Se eu der dois cliques no nome desse meu efeito, seja lá qual for, eu consigo alterar o valor que eu tinha decidido anteriormente quando eu criei esse meu efeito. Aqui vai continuar em 20 mesmo, posso dar um ok. Agora eu vou dar dois cliques nesse símbolo pequeno aqui do lado. E eu consigo adicionar então um Blend Mode, porém dentro do meu efeito, e não dentro da minha camada original. Dentro da sua camada, você terei que adicionar o Blend Mode através da sua aba geral de Blend Modes. Aqui então eu vou adicionar o Blend Mode Screen. E o Screen vai ser responsável então em retirar o meu efeito das áreas escuras, e não só mantendo as áreas claras, porém também clarear todas elas. Então aqui nessa minha aba de Blend Mode eu posso dar um ok. Posso retirar um pouco desse efeito, movendo o valor de opacidade da minha layer geral. Ou então se eu quiser um efeito ainda mais potente, eu poderei adicionar o Blend Mode Screen na minha aba de Blend Modes gerais. Assim eu acho que ainda está muito forte, eu vou fazer uma seleção desse meu efeito, para ele ser aplicado somente em algumas áreas que eu quero. E para fazer essa seleção eu vou utilizar a ferramenta Apply Image. E se você não conhece absolutamente nada sobre Apply Image, eu vou indicar que você assista esse meu vídeo aqui na direita do card, que eu mostro sobre essa calculadora dentro do Photoshop. Então com a minha layer selecionada, eu vou adicionar uma máscara nela, clicando nesse ícone. E agora com a minha máscara selecionada, eu posso entrar em Image e Apply Image. Aqui eu decido então se esse meu efeito vai ser aplicado somente nas áreas de luzes, ou nas minhas áreas de sombras, ficou bem estranho. Eu vou manter somente nas áreas de luzes e vou dar um ok. E agora sim eu vou mover o valor de opacidade geral da minha fotografia, para retirar um pouco desse efeito e deixar ele um pouco mais suave. Então de maneira muito rápida e fácil eu saí dessa imagem e cheguei nesse resultado. Como eu falei no começo do vídeo, você pode aplicar esse efeito em qualquer imagem que você já tenha recortado no seu Photoshop. E aliás eu aconselho bastante que você faça dessa maneira, principalmente porque você vai ter uma opção muito grande do local e da potência que vai aplicar esse efeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tutorial e também desse novo estilo um pouco mais dinâmico de edição que eu estou fazendo. De todo jeito, me siga no Instagram, se inscreve no canal e até a próxima.